Também o convidámos obviamente para lá de ler os jornais para falar do mais recente livro que se chama Autobiografia e a minha primeira pergunta é óbvia, não é? Mas é uma autobiografia ou é fingida? É um título irónico porque efetivamente é um romance e como romance é um texto essencialmente ficcional mas é um texto que tem alguns piscares de olho à minha experiência e a questões que efetivamente são documentais e que aconteceram e isso acaba por acontecer muito por via de uma personagem central do romance que é nada mais nada menos do que José Saramago Ora, eu recebi o prémio José Saramago em 2001 nesse momento tive a oportunidade de conhecer o escritor e depois também de privar com ele até ao seu desaparecimento em 2010 e toda essa experiência acabou por ser vai lá um combustível para escrever este texto de ficção mas no qual existem várias ligações não só com a biografia do autor que nasceu em 1922 e por isso também cobra ali um período importante da história de Portugal como também sobre o momento em que a ação do romance se passa que é no final dos anos 90 mais propriamente entre 97 e 98 terminando ali com um momento que também todos lembramos que foi a atribuição do prémio Nobel a José Saramago Portanto, há um encontramento histórico também que é mais recente da situação do país Sim, histórico e também muito concreto em termos geográficos o romance passa-se bastante em Lisboa mais concretamente na região, na freguesia dos Olivais que é uma freguesia muito tradicional em Lisboa à sua maneira e acaba por também trazer até alguns momentos que também estão no imaginário de quase todos porque são momentos muito marcantes como tenha sido a Expo 98 ou mesmo a inauguração da Ponte Vasco da Gama que também, pronto são momentos que caracterizam um período que acho que de certa forma é muito marcante na nossa história contemporânea E apesar de ser uma ironia o título Autobiografia vê-se a faceira Autobiografia ainda é muito cedo, claro Acho que eu tenho escrito a minha Autobiografia Ou escrever biografias, por exemplo É uma coisa um bocadinho diferente Vê-se nesse papel? Há alguma coisa que... Não, eu acho muito interessante os textos biográficos e eu, inclusivamente, sou um grande leitor de biografias Quando os efeitos são muito bonitos Sim, acho interessantíssimo quando temos a oportunidade ali de contemplar um retrato de uma vida porque nós próprios todos estamos a pensar a nossa vida estamos a construir a nossa própria biografia e acho que esses exemplos são muito úteis No entanto, a minha própria biografia mais propriamente a minha autobiografia eu tenho a escrita em todos os livros, de certa forma porque os meus livros têm sempre muita ligação com a minha experiência de diferentes formas, não só a minha ligação com o Alentejo, onde nasci, onde cresci ou agora, neste caso mais recente, este encontro com o Saramago que realmente foi muito importante para mim porque aconteceu quando eu estava a publicar os meus primeiros livros e foi um exemplo não só do ponto de vista literário mas também só do ponto de vista da intervenção pública e da postura que muitíssimo me marcou, não é? Mas o Luís Peixoto é obviamente um escritor de êxito, de sucesso, muito lido e premiado mas no meio disto tudo, há também sonhos não concretizados e frustrações ou não? Ou é tudo cor-de-rosa? Não, eu acho que não seria possível que não existissem esses sonhos por concretizar em qualquer área e qualquer indivíduo, por mais bem-sucedido que seja seguramente que é sempre capaz de sonhar muito mais do que aquilo que efetivamente alcança e no meu caso, cada livro é sempre uma ambição e obviamente que até em cada livro me deparo muitas vezes com as minhas incapacidades ou até com algumas desventuras que decorrem da própria edição e da forma como tudo se passa mas é isso que nos faz continuar acho que é importante encarar esses insucessos também como incentivos para da próxima vez fazer melhor aliás, José Saramago é alguém que tem um percurso que inclusivamente acho que pode ser muito inspirador a esse nível porque sabemos que publicou um primeiro livro, depois atravessou grandes dificuldades e começou muito tarde também, não é? Não, ele publicou um primeiro livro com um jovem Sim, um primeiro livro, exato, jovem e depois teve um interregno enorme com essas dificuldades de que falava e depois, já com mais de 50 anos, volta a publicar e aí se transforma-se num escritor que conhecemos o que é um grande exemplo porque eu não tenho ainda essa idade, tenho 45 anos e muitas vezes me interrogo se teria essa energia para agora começar tudo isso ainda para mais com a força com que José Saramago levou avante a sua obra literária Não posso resistir para terminar que este está aqui, está a Fesquinho ainda a falar dele, mas já há outro na cabeça Sim, claro, é claro que neste momento estou ainda muito a viver não só esta edição, mas também até os sonhos que tinha quando estava a escrever que foi há poucos meses, não é? Mas já estou a pensar no novo romance, tem de ser sempre assim Muito bem, Estéle dos Peixoto, obrigado por vir aqui esta manhã de domingo partilhar um pouco deste fim de semana Este novo livro, então, autobiografia, já está nas bancas